Charisma Carpenter, que interpretou Cordelia Chazzi, inicialmente fez o teste para o papel de Buffy a personagem Anha, interpretada por Emma Calfield, originalmente era apenas uma personagem convidada, mas se tornou uma parte importante do elenco principal Buffy, a caça a vampiros ganhou um total de duas vezes, o Amy Auard a série, explorou diversas formas de sexualidade, incluindo relacionamentos homossexuais e bissexuais o episódio final da série, intitulado Chozen, foi ao ar em 2003 e foi assistido por mais de 4 milhões de telespectadores nos Estados Unidos